Bem, estou ao vivo novamente, vamos ver agora lá se o Léo Borghese, assessoria, conecta com a gente direitinho, que estão tendo problema por lá. Isso é um admirável mundo novo e que às vezes requer um pouco de paciência para entrar aí, dado exatamente aí, que é um mecanismo quase manual, faz pelo Instagram. Aqui, vamos ver se ele agora conecta lá, que eu tenho que chamá-lo e ele tem que aceitar a chamada, senão se ele entrar antes, nada dá certo, né? Então vamos lá, mano, tentar agora. Localizou ele? Léo Borghese ali, bonitinho. Tá, para agora. Léo, cadê você, Léo? Léo, Léo, ele me persegue. Entrou, olha, ele se enxergar de longe. Demorou, hein? Paulinho, nós estamos amanhã, né, Paulinho? Nós fizemos que ficar 4.0 mais rápido, né? Não é essa pandemia, né? Eu aqui, quando meia 4 aqui, caralho, eu tapoio, se não é o Mário aqui. Você está com quantos anos? 50, Paulinho. Você está com... 50. Não, aumenta um pouquinho. Ô, Paulinho, corpinho de 49,5, mas hoje 50 mesmo. Depois é pouco, já vi esse filme. Ô, Léo, muito obrigado. Você que é vereador, quem... Acho que tem hora que dispensa apresentações, porque quem não conhece o Léo Borghese, garotão aí que a gente conheceu, no mundo de entretenimento, né? Atua que hoje é um bom porta-voz exatamente desse setor aí. Obrigado pelo convite. Quem não sabe, o Léo é o vereador. Ele é o líder do governo hoje do Calil. São quantos mandatos que vocês já têm? Já tenho. Foram quatro mandatos, mais quatro anos lá como assessor chefe do governador. Desde 2000, estamos aí juntos. Tá. Você formou em direito, não é isso? Sim. Você já está com vinho aqui? Eu abro com vinho. Tem que abrir com uma taça. Estou desejando saúde. Se não tem uma taça, não. Abre um vinho lá. Abre lá daqui a pouco, ele faz um brinde aqui. Saúde. Por enquanto, estou com água. Fica aqui até... Aí, vai para uma aguinha. Água santa. Daqui a pouco, eu vou pedir... Abre um vinho aí para mim. Vai abrir um vinho. Espera aí. Daqui a pouco... Abre o vinho. Mas vamos lá, Léo. Você, se eu for mãe de direito, você teve uma participação aí já de política estudantil. E a primeira pergunta é o programa que a gente tem na Bandeirante. Está suspenso. Pode voltar. Como não pode voltar. Mas, enfim. O seu DNA. Você já... Desculpe. Você já entrou aí com... Você adorou isso de pai e mãe? Alguma história assim? Como é que é? Seu quê? Política. Política. Não. Você já veio no DNA. Eu entrei na política pelo seguinte. Em 1998, eu fazia parte do movimento estudante da Faculdade de Direito. E tinha um grande evento aqui, que você participou muito dele, que foi o Carnabelor. E nós vimos o Carnabelor sendo expulso da nossa cidade por uma questão política do doutor Célio de Castro. E aí eu falei... Conexão fraca do Léo lá. Acusado e devido. Não. A minha está boa. A minha ficou boa. Você saiu do arma e voltou. Voltou. Voltei. Mas e aí? Continua. Então, eu vi que nós não tínhamos pessoas que defendiam o jovem, o entretenimento, a cultura, o turismo na cidade de Belo Horizonte. Então, eu resolvi me candidatar. Me candidatei e ganhei já na primeira eleição. Uma coisa difícil de acontecer. E, desde aí, eu continuei na vida pública. Fui duas vezes presidente da Câmara. assessor-chefe do governador, assessor especial, presidente de várias comissões. E, atualmente, como você diz, eu sou líder do prefeito Alexandre Calil e atual presidente da Comissão de Administração da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E foi, sou membro efetivo de um comitê pequeno, que é a coisa mais importante que eu acredito que nós temos hoje para a nossa cidade, que é o de reabertura do comércio. Não adianta a minha pauta, não. Calma lá. Peraí, peraí. A pergunta que eu te fiz. Os pais tinham alguma coisa a ver com política ou não? Não tinha, não. Foi eu mesmo que fiz essa bobagem, Paulinho. Você nasceu em Belzonte? Belzonte, menino. Aí, nasceu na folia lá do carnavelão. O Florian, não era o Florian, que tinha lá, que fazia o carnavelão em Belo Horizonte? É, o Florian era o dono, o Marcelo, o Fernando Mostrinho, nosso querido amigo, já faleceu, o Otacílio Mesquita, o Fred do Comitê, enfim, várias pessoas que você conhece muito bem. Nossa querida Adriana Branco, né? Atuava na época também. Saúde, Adriana Branco. Lá, Adriana Branco, tem que saudar, Adriana Branco. Saúde. Tem gente que fala que eu devo sair da live, dessa live história, tonto, porque diz que eu bebo muito, mas é saúde, gente. Isso aqui mata vírus. Ah, é o álcool, mas não é o álcool. Não falaram que o álcool tem que ter álcool? Agora, vem cá. Você acertou uma geração aí, da qual eu sou mais velho que você e tudo, mas foi uma geração que deu vida à cidade, ou seja, foi uma geração que viveu todos os espaços crescentes, espaços públicos que ganharam Belo Horizonte e que foram cenários de confraternização de amigos, de gente, de muita gente boa, que a gente tem na memória. São casas e mais casas, muita alegria, muita festa, muita balada. Mas estamos aí, estamos aí vivos, alegres e provavelmente, provavelmente não, certo de que não vamos superar mais essa etapa aí, mesmo porque eu acho que qualquer adversidade vem aí para você criar nervos, não só na paciência, mas nervos espirituais, criar musculatura espiritual para a gente superar a história. Acredita nisso ou não? Você tem alguma religiosidade, ô Léo? Eu sou cristão, frequento, sou evangélico, frequento a igreja, mas prefiro as células para ser bem honesto, são coisas menores, em casa, então, mas acredito em Deus, acredito em energia, acredito em fazer o bem para as pessoas e acredito que tudo que aqui se faz aqui se paga. Muito bem. Agora, antes de a gente entrar aí nessa última bandeira sua, nessa última vibe aí que é de todos nós, eu sou filho de político e, como tal, já nasci cansado, porque eu vi tanta gente, tanto eleitor batendo na porta e, naquela época, era para pedir para mudar um delegado de ensino, um delegado de polícia, para nomear ali uma professora, para tirar, enfim, a base do meu pai foi Barbacena, PSD, UDN, essa geração nova nem sabe mais o que é isso. Você acha que, independente de quem tem essa ideologia, hoje o mundo político, quem está enveredado dentro disso, ele tem a mesma intenção do que uma geração passada, e eu citei a do meu pai, com muito orgulho, João Navarro, ex-presidente da Assembleia, de trabalhar realmente para a comunidade? É isso? Ou você acha que deturpou muito com essa corrupção, com essas loucuras todinhas, e você que vive aqui no âmago da política de Belzonte? Paulinho, é uma coisa interessante. Capitou a mensagem? Capitão. É uma coisa interessante. Você que está nos assistindo aí, você mesmo, Paulinho, olha só, a gente tem uma visão de que os poderes legislativos, executivos, judiciários, são poderes corruptos e não sem razão, visto tantas coisas que nós vimos na televisão, na nossa imprensa livre, que é fundamental. Agora, analisa. Quando você fala assim, ah, o meu vereador é bom, o meu deputado é bom. Então, a gente tem visões individualizadas dos políticos como pessoas boas, tanto é que você vota nele, trabalha para ele, defende ele, mas você tem uma sensação que o conjunto é ruim por causa disso. Eu vou me ater à Câmara Municipal de Belo Horizonte e quero te falar, todos os vereadores lá são pessoas que realmente querem o bem da população, defendem, claro, seus interesses, por exemplo. Eu sou defensor do setor de bares e restaurantes, produtor de eventos, do comércio, é uma linha que eu defendo, né? Então, outros são defensores de igrejas, né? Um está me perguntando aqui qual igreja, eu sou da comunidade cristã da Zona Sul que me batizei e hoje eu frequento a Videira. Então, eu acredito sim, sabe? Agora, muitas vezes, Paulinho, eu já me perdi ao longo do caminho do que esse processo eleitoral muito curto, mandatos, você tem eleição de dois em dois anos, acaba, nós somos seres humanos, pessoas cheias de defeitos e queremos, claro, ser reeleitos, continuar no nosso carro, como qualquer um que tem o seu trabalho, quer continuar no seu trabalho. Então, acaba que essas eleições muito próximas desfocam um pouco o trabalho da pessoa para preocupar com eleição. Eleição de dois em dois anos no país, para nós, é uma coisa que é muito cara e atrasa muito o país. Essa pandemia podia servir, talvez, para não ter uma eleição esse ano, a gente passar para dois anos para frente e aí coincidir as eleições. Seria uma grande economia de dinheiro para o país e, na minha opinião... Inclusive, com o fundo eleitoral, né? Exatamente. Inclusive, com a grana do fundo eleitoral sendo canalizada para esse fim, né? Exatamente. Nós, na Câmara Municipal, já fizemos uma devolução no começo do ano de quase 60 milhões de reais, que nós devolvemos de dinheiro que era da Câmara e, na época do Covid, já no primeiro mês, por algumas atividades que foram suspensas, economizamos mais três milhões de reais e já devolvemos aos corpos públicos, ter buscado enxugar um pouco a máquina legislativa. Eu acho que é isso que todo mundo quer. Tem um aqui que fala, tá louco de eleição? É difícil, né? Uns querem que há dia, outros não querem. A gente nunca vai chegar num consenso, né? Mas eu estou aí. Eu respondi outro dia. Para mim, tanto fácil. Se a eleição for amanhã, daqui a três meses, daqui a dois anos, porque eu tenho consciência que eu fiz um bom trabalho ao longo desses anos aí e estou pronto para ser, mais uma vez, aferido pelas urnas. Tá ok. Maravilha. Parabéns. Vou votar aí. Já me convenceu aqui. Ô, Léo, você é participado do comitê, chama-se comitê de abertura, né? De abertura. Vão direto nesse assunto, depois a gente viaja um pouquinho mais aqui, no bom sentido. Vocês tiveram uma reunião essa semana e nela foi pautado, aliás, foi resolvido que a cada sexta-feira vocês vão avaliar o que vai ser a primeira onda, a segunda onda que vai ser aberta e tudo. Isso é por aí a história? Você acha que é o caminho? Essa avaliação depende exatamente do termômetro aí, dos que estão sendo pegos aí, pegos, porque peço, mas que estão sendo aí vitimados aí pelo coronavírus, né? Sim. Para as pessoas entenderem, nós... Quer completar? Não, não. Não pode ir. Para as pessoas entenderem, Paulinho, nós escrevemos... Tem três termômetros. Um que diz qual é a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid, um que diz como está a taxa dos leitos de enfermaria exclusivos para a Covid e um que diz qual é a taxa de reprodução do vírus. A boa notícia é que estão todos verdes. Então, estamos sinalizando uma reabertura do comércio na segunda-feira. Amanhã, às duas horas, estarei na prefeitura, lá ao lado desse comitê, para anunciar quais serão as atividades que foram suspensas, que terão as suas atividades retomadas, desculpe, a partir da segunda-feira. Então, boas notícias amanhã, duas horas da tarde, da prefeitura de Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, Paulinho, nós não tivemos lockdown. Não existe comércio fechado na cidade de Belo Horizonte, igual nós vimos em algumas cidades do mundo e hoje nós temos 18 cidades do Brasil em lockdown. Nós tivemos algumas atividades suspensas. Hoje, nós temos 62% das atividades de CNPJs funcionando e 17% de MEIs. Nós queremos chegar, nos próximos 15 dias, a 82% de CNPJs e 70% de MEIs. Paulinho, chegou meu vinho aqui, posso brindar com você. Cadê, Paulinho? Vamos fazer um brinde aqui, ó. Chegou aqui, ó. Agora sim. Saúde, saúde para todo mundo aí. Sim, sim. Saúde. Tem que virar. Bem, nesse tópico aí, eu tenho uma pergunta aqui do amigo seu. Manda o Bira. Quem que é o Bira? Explica quem que é o Bira. O Bira é o grande amigo lá do Belvedere, presidente da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere, ele é quase um presidente vitalício. Ele brinca com o seguinte, ninguém quer assumir aquela associação, então ele continua presidente. Agora, Bira, essa associação sem você, ela não existe, Bira. Um abraço aí. Aí ele mandou a pergunta aqui, ó. Já que a partir do dia 25 haverá flexibilização do isolamento em BH, ele pergunta, qual é o protocolo da PBH para adotar, para garantir o funcionamento dos serviços na cidade e assegurar a mobilidade da população? Bem, é... Quer que eu repita ou não? Os protocolos da prefeitura eu sei, eu entendi. Qual é o protocolo que a prefeitura vai adotar para garantir o funcionamento dos serviços na cidade e assegurar a mobilidade da população? Bem, aqui eu quero mandar um abraço para os nossos garis, para a nossa guarda municipal, nossos agentes de saúde, porque eles não pararam. O Sudecap está funcionando, um abraço para o Henrique Castilho. Então, todos esses serviços, caro amigo Bira e Paulo, eles estão funcionando. Então, eles vão continuar funcionando. Os protocolos serão publicados no site da prefeitura, mas eles não diferem muito do que acontece no resto do país. E essa abertura em fases também é o que acontece no país, o que tem dado certo na literatura mundial. Nós não estamos inventando nada, nós pegamos o que deu certo até hoje e estamos copiando. Então, vocês podem ficar tranquilos, o seu direito de ir e vir aí, a BH Trans vai estar lá, a Guarda Municipal, PM e todos os órgãos da prefeitura vão estar funcionando 100%. Tá. Agora, dentro da mobilidade urbana aí, vem aqui uma provocação do Marcos. Sabe quem é o Marcos, né? O Marcos é ferrinho dentista, partido novo, hein, cara? Reza ele aqui. Qual o motivo dessas britos? Pois se Belo Horizonte é uma cidade que teve 35 mortos em 2020, desde janeiro até agora, desculpe, quantas pessoas iriam ficar sem emprego e sem ter o que comer se o comércio não abrir? Quem vai pagar as contas? Por que se adota o uso de máscara e o distanciamento das pessoas libera o comércio e vai monitorando os casos de coronavírus? Pois, se não, o caso de depressão, de roubo de outras doenças serão muito pior. Por que os vereadores não adotaram parte do seu sardar? Ah, não, isso aqui você já falou, por que os vereadores não doaram parte dos seus salários para o combate da pandemia, né? Entendeu os tópicos aí da colocação dele? Marcos Aurelio. Entendi. O Marcos é ferrinho de dentista, cara. Não tem problema, não. Nós gostamos de dentista que nós ficamos com o dente mais bonito. É o seguinte... Vai abrir o dentista, não? Salão vai abrir, né? Daqui a pouco eu vou falar. Eu não sei se os dentistas vão abrir amanhã, não. Eu já fiz até um procedimento aqui, já está aberto. Eu estou vermelho, é de coronavírus. A Eveline me fez aqui um belo lipo aqui, ó. Está vendo que eu dou vermelhinho aqui, ó? Sim. Sem febre, mas está bonitão aqui. Vou ficar todo esticadão aí. A Eveline e o Bartheus aí, eu fazendo um agradecimento aí. Mas vamos lá. Vamos lá, Núñez. O que você acha? A blitz? Primeiro a blitz. Bem, a blitz... Tem necessidade de blitz? Tem necessidade de blitz? Olha, a blitz... Sanitária? O que está acontecendo hoje, Paulo, que eu inclusive já denunciei, que a gente teve pouco a fazer? Gente de Carajás, de Belém, de Manaus, do Rio de Janeiro, do interior de Minas, sendo atendido nos hospitais aqui. Gente de Covid. Nós fizemos o nosso trabalho. Inclusive, aqui nas seis pistas, aqui, ó. Nas seis pistas. A Vale, né, ela tem um convênio com o Biocor, trouxe as pessoas para cá com os familiares. Os familiares foram para o Mercury, nós mandamos eles ficarem isolados dentro do Mercury. E o que está acontecendo hoje? Todo o Brasil sabe que Belo Horizonte está com o sistema de saúde totalmente apto a receber dezenas, centenas de pacientes. Nós estamos enfrentando colapso em sistema de saúde em outras cidades que não cumpriram o que Belo Horizonte cumpriu. Que não teve o sacrifício da sua população, como Belo Horizonte e sua população fez e está fazendo e continuava fazendo mais um pouco de sacrifício. Então, a ideia dessas blitz, dessas blitz sanitárias, barreiras sanitárias, é para o cara do Rio de Janeiro, que pega um carro e cinco horas está aqui em Belo Horizonte. O cara de São Paulo, que pega um carro e cinco horas está em Belo Horizonte, que ele saiba. Aqui não, vai para outro lugar, como já está acontecendo em Juiz de Fora, porque a primeira cidade que as pessoas foram ser atendidas com o colapso do sistema de saúde do Rio de Janeiro foi Juiz de Fora, que já apresenta muito mais casos que é Belo Horizonte. Então, essas blitz é para a nossa proteção, da nossa cidade, do trabalho que nós fizemos. Então, eu apoio elas porque é importante, porque eu quero abrir o meu comércio, segunda-feira, na nossa cidade, e eu quero que ele continue aberto. Porque o pior dos mundos será abrir o comércio e ele, por um motivo, por uma explosão do vírus, nós temos que fechar o teu lockdown. Essa foi uma pergunta, não é? Qual que é a outra que ele queria saber? É, a última você já respondeu. É, quem vai pagar as contas? Por que não se adota o uso de máscara, distanciamento das pessoas, libera o comércio? Enfim, é uma discussão. Concordar com o Max, ele tem razão, e nós estamos fazendo isso. Cobramos a máscara, preparamos o isolamento social, mostramos que a nossa cidade tem comando e, na segunda-feira, vamos abrir grande parte do comércio em nossa cidade. Antes de chegar nesse item, na questão da Blitz, eu outro dia te passei até um vídeo de engarrafamento gigante, na chegada ali do aeroporto, me fale o nome ali. Por que que eu não citei, por exemplo, eu moro aqui na divisa com Nova Lima, e outro dia para chegar na Savassa, eu passei em duas Blitz. Por que que você não dá um salvo conduto? Porque tem gente que está trabalhando, eu fico em casa, mas tem hora que você tem uma emergência, eu tenho filho, então, por que que você não dá um salvo conduto? Ou então se faz Blitz em lugares que, aqui, por exemplo, você vai sair. Então, todo mundo considera, todo mundo é do Belvedere, que é um bairro que você é muito querido, por sinal, você tem feito muito pelo bairro, parabéns, e a gente vive nessa confluência ali. Estão doidos para derrubar aquela seca lá, mas, enfim, daqui a pouco vai acontecer devagar. Porque aí eu desço para uma rua, eu estou numa Blitz, aí eu saio na BR e eu estou na rua da Blitz. Então, tem que ter um desconfiômetro, tem que ter um planejamento, o que me passa na cabeça, que a coisa é feita tão na paulada que não tem nenhum planejamento. Isso como não teve, talvez, no governo federal, agora, se entenderam lá hoje, Deus queira que aqui também se entenda, ou todo mundo se entenda, porque a questão tem que estar acima da política, tem que estar focada exatamente no vírus aí, né? Mas não é uma sugestão, por que que não escolhe? Faz um lugar que não atrapalhe o trânsito, faz, todo mundo é a favor da Blitz, e tudo bem, a justificativa aí também procede, né? É, eu acho que eu já expliquei, né, Paulinho, um pouco do porquê isso aí. É importante para a gente evitar que as outras cidades tragam os seus doentes para cá, entendeu? Nós fizemos o nosso dever de casa, com todo respeito, a gente é ser humano, mas aqui nós estamos... Minha função, Paulinho, é defender o cidadão de Belo Horizonte. Eu sou pago para isso, eu sou vereador de Belo Horizonte. Entendo, acho que a gente devia ter trabalhado de maneira conjunta, Nova Lima, Contagem, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte, uma situação metropolitana, né? Então, uma região metropolitana, que a gente não sabe se está em Contagem, Belo Horizonte, se está em Nova... Devemos... Tá, agora... Pois não, pois não, continua. Nós devemos... Nós não temos outra solução para barrar esse pessoal de fora que não seja essa barreira sanitária. Tá, ok. Antes de passar da abertura aí da... Primeira onda, né, que vocês estão chamando aí. Primeira onda. Como é que ficou a história das multas, ô Léo? Ou vai usar máscara? O prefeito fez outro decreto, mandou, porque não foi, teve contestação jurídica. E agora, como é que fica isso? Situa aqui o nosso seguidor aí, como é que vai ser essa novela aqui? Você acha a discussão de multar ou não? Não chegou a ter contestação jurídica. O prefeito retirou o projeto. Pode ser que ele mande para a Câmara Municipal, porque esse projeto... Não mandou ainda o novo decreto? Não, porque não pode ser feito por decreto. Entendeu? A retirada do prefeito... Eu até conversei com o secretário André nesse dia. Esse tipo de cobrança só pode ser feito via projeto de lei. Então, ele tem que passar na Câmara. Só que já foi aprovado... Ele vai... Você vai insistir nesse item? Eu não sei se ele vai... Por que, Paulinho? Ele ia mandar o projeto. Só que eu mandei para ele, há dois dias atrás, uma mensagem dizendo que não o governo federal acabaram de aprovar o Congresso em primeiro turno. Serviço. Que é para o Brasil todo. Porque a gente... Isso vai para o Senado ainda. Vai para o Senado ainda. Vai para o Senado ainda. Porque aí vale para o Brasil todo, está resolvido. A gente acostuma a andar com a máscara. Eu lembro que eu vi aquele pessoal japonês, né, Paulinho? Andando na rua, tudo de máscara. Aí eu olhava e falava... Gente, esse pessoal é meio hipocondríaco, né? Quer dava de máscara, aquela coisa toda. Agora que eu vi, não. Nós vamos ter que andar de máscara aqui agora, né, Paulinho? Lá eles beijam até de máscara. Já beijavam com a máscara. É uma coisa impressionante. Pelo amor de Deus, que isso? Agora, você está rindo. Um brinde, um brinde, um brinde para você respirar. Cadê? Vamos lá. Saúde. Saúde. Chegou aí, Paulinho. Paulinho, muita gente perguntando nos ônibus. Antes da abertura aqui, eu tenho uma informação aqui. Vamos ver se procede. Mas o que você acha? A gente vê aí manifestações contra o prefeito, passeata. Você acha que isso tudo é politicagem aí, que está em jogo isso aí? Na sua avaliação, o prefeito está defendendo realmente a população, a comunidade? E esses descontentes aí com a prefeitura? Porque não estão entendendo qual é a gravidade da própria situação? É porque algumas pessoas... Primeiro que dizer que hoje nós temos uma pesquisa interna. 80% da população de Belo Horizonte apoia as medidas do prefeito. E 75% da população apoia a gestão do prefeito Alexandre Calil. Agora, um outro número. Nós caímos de 86% das pessoas que apoiavam a suspensão de parte dos alvarás de funcionamento, ou seja, de parte do comércio, que era 86%, caiu para 69%. Na última pesquisa que a gente viu, deve estar hoje em 60%, 64%. Por que isso? Na verdade, a gente respeita... Eu tenho 20 anos de vida pública, a gente respeita muito a opinião das pessoas e entende que esse é o termômetro que a gente tem que ver. A população, Paulinho, a grande maioria que está reclamando do prefeito é por quê? Porque eles estão sem dinheiro. Eles estão sem conseguir pagar as contas. Eles estão com dificuldade de pagar as contas. Quem é dono do barzinho e restaurante, que a gente gosta muito, não consegue pagar as contas do bar e restaurante, mesmo fechado, dos seus funcionários. E ele vive de prolabore, aí ele não consegue também pagar as contas de casa. Então, essa pessoa já está começando a falar, meu Deus, ela que estava apoiando muito esse fechamento, eu já não estou conseguindo. Eu já estou ficando com a minha filha com problema em casa. Teve gente que eu vi que não teve dinheiro para comprar remédio, para comprar comida, para pagar a conta de água, de luz. Daqui a pouco nós vamos ver... Aí o cara vai e bate na mulher, o filho vai, o outro vai assaltar celular, como está acontecendo, o outro suicida. Tem muita história aí que está passando longe da mídia, mas passa por esse setor. Estive conversando ontem com a sua amiga, essa promotora da noite, a Tereca, que é pública e notória, ela falando do drama hoje. De manobristas, de DJs, de gente que coloca som, de confeiteiro, floristas, enfim. O pessoal não encontra, não tem como mais, não tem de onde tirar e o que vai fazer. E daí essa satisfação aí briga no supermercado, briga bate na mulher, o outro pula lá do seu andar. Então, eu acho que está na hora. Aí vamos voltar à pauta agora da abertura da primeira onda. Você já pode, você tem uma bola de cristal, já sabe ou não quem vai abrir a partir dessa reunião de segunda-feira do Comitê. Bem, na verdade, nós vamos... Eu sei aqui, vamos ver, vamos ver. Vou falar aqui ao vivo. É, eu assumi o compromisso de não falar isso. É difícil, né, Paulinho? Que a gente fica doido para falar. Eu sei que você defendeu alguns setores aí, salão de beleza, eu sei que vai abrir. Agora, eu tenho uma bomba aqui. Vamos ver se você vai falar ou não. Um passarinho passou aqui e me contou aqui, ó. Qual que é a bomba, Paulinho? Fala, fala, vamos ver se você vai falar. Não, eu não posso falar. E falaram que os shoppings vão abrir segunda-feira. Repetindo, me deram como certo que os shoppings vão abrir segunda-feira. E aí, o que você faz? Eu não sei, Paulinho, sinceramente. Eu acho que os shoppings não devem abrir nesse primeiro momento. Mas eu defendo... Eu defendo, eu, eu defendo que os shoppings abram no primeiro momento. Por quê? Deixa eu ver o que o povo está falando aqui, ó. Ana Flávia Veloso, pandemia emocional. Tem muita gente, vamos ver, muito coraçãozinho aqui. Na hora que eu falei do shopping, vamos ver. Daqui a pouco eu vou ler aqui. ó, tem que botar o óculos aqui, porque eu não enxergo, mano. Eu já estou com ele. Aí a Ana Flávia... Pode abrir o salão, ele está perguntando aqui na Flávia. O salão de beleza, eu fiz uma defesa muito grande ao longo dos últimos 15 dias para que ele abra, com a quina chegando aí também, para que ele abra no primeiro momento, sabe, Paulo? O salão de beleza, eu acho que é... Só para você ter uma ideia. Nós temos cerca de 1.800 CNPJs de salão de beleza e 26 mil microempreendedores individuais, os cabeleireiros, os barbeiros. Então, nós estamos falando aí, os salões de beleza, a gente conseguindo viabilizar eles aí amanhã, nós vamos colocar 30 mil pessoas nas ruas trabalhando. E aí, se você botar que cada um atenda cinco no dia, nós vamos ter colocado mais 150 mil pessoas nas ruas e no salão de beleza. Na segunda-feira, a cidade de Belo Horizonte dará um grande salto no sentido de enfrentamento da segunda onda. A segunda onda é qual? A desidratação do comércio que a gente vive. Então, na segunda, Paulinho, você pode ter certeza que as pessoas vão ver a nossa cidade mais alegre, mais pujante. Agora, é importante dizer, aproveitar aqui o seu programa, que se nós não nos cuidarmos, não seguimos os protocolos, não usarmos máscaras, nós vamos aumentar o contágio e aí pode ser o pior dos mundos, que é, novamente, o fechamento do comércio, podendo ter até um lockdown, o que nós ainda não tivemos. E 18 cidades do país... O lockdown é loucura. A cidade não tem... Os dados da cidade eu não caminho para isso. Mas a questão de bares e restaurantes que você conhece, você já foi do próprio setor, já foi empresário. Eu tenho formação extra-oficial que não vão entrar no primeiro lote aí, no primeiro. Isso porque isso aqui, o maior exemplo aqui da Oscar Niemeyer, seis pistas aqui em Nova Lima, foi um dos motivos que provavelmente não levará a abertura de bares e restaurantes. E aí eu vou emendar com uma colocação do nosso colega Mota, que é o favorito. Grande Mota. Se abrir para... Grande figura, está nos vendo aqui também. Se abre parcialmente, que seja lá de tanto de 11 a 3 horas da tarde dentro disso, os impostos serão proporcionais, porque, segundo a colocação dele, a luz para o ar-condicionado, a luz para a geladeira, congelador, é a mesma. O desprende de pagamento para suprir, por exemplo, o Mota me dizia que tem 50 funcionários que lhe dá alimentação ali. Então, para abrir parcialmente, com distanciamento, não vale a pena abrir. O custo-benefício não vale a pena. Aqui, mesmo em Nova Lima, temos empresários aí, até que não abriram o caso aqui, porque acharam que não vale a pena o custo. O próprio, a família do Santo Beijinho, Beijinho, Deus e Teia, Beijinho, Abom, do Ed, abriram o Deliver, como tem. E aí, o Monjardim também abriu e fechou, porque virou aquele alboroso, porque o nego se lambuza também. É por isso, então, que esse aí não entra agora. Eu beijo aí para a Sibeli Guerra. O Mota foi um cara que nos ensinou a comer aqui em Belo Horizonte. Eu costumo falar isso, né? O Léo lá do Monjardim é tudo. Saúde para o Mota. Saúde para o Guarque. Saúde para o Mota aí, Mota. É isso aí. Aqui. Aí, Paulinho. Eu sou muito te mandando um abraço aqui. Deve ser o Marcelo ou o Paulo. Ô, irmão. Você cobriu muita festa nossa lá no Coliseu, na Amoricana, hein, Paulinho? No seu programa, você era um grande divulgador nosso. Por isso que eu fui fazer aqui, fazer um botoxzinho, fazendo mercandagem. Aqui tem o Belém hoje. É isso aí, mas merece mercandagem. Tem muita estrada aí. Abafa o caso, né, cara? Mas vamos lá. O que acontece para entender o que o nosso comitê epidemiológico nos trouxe para o comitê de reabertura? Primeiro, queriam proibir a comida aquilo na cidade de Belo Horizonte, o self-service. Eu e o Ricardo da Brasel, o presidente da Brasel, nos posicionamos contrários e revertemos dentro do comitê isso. Então, a comida aquilo vai acontecer, claro, com cuidados maiores. A comida aquilo. Você acha que continua? Isso é uma polêmica nacional hoje em dia, por causa das gotículas aí. Porque tem que ter um vidro, tem que ter uma... Isso aí quebrou. Se o self-service quebrou muitos restaurantes tradicionais, né? Agora, não sei o que vai... Ninguém sabe, por sinal, o que será o dia de amanhã, né? Aqui conseguimos. Bem, o self-service em BH vai abrir. Eu tive reunião lá com o pessoal do Verdinho, do Medeiros, o Ricardo, enfim, o Daniel, várias pessoas. Inclusive, a Solange deu uma ideia muito bacana, que é do Verdinho lá, sobre o self-service. Então, primeira notícia boa, conseguimos mostrar para o comitê epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte que o self-service pode funcionar. Por quê? Porque os bares e restaurantes do Belo Horizonte, eles têm costume com o manuseio, né? Sabem os protocolos sanitários, estão acostumados com a vigilância. Então, esse é um ponto. Bem, na reunião de terça, que nós estávamos preparando para a reunião de amanhã, o nosso comitê veio da vigilância sanitária dizendo que os bares e restaurantes abririam para servir em mesa, porque eles não estão fechados. Eles podem servir delivery, eles podem servir takeaway, porque eles são essenciais para a alimentação da nossa população, para o abastecimento. Então, eles vão poder, os bares e restaurantes, abrir num segundo momento. Eu e o Ricardo de Abrazel nos posicionamos... Pode ser a segunda semana? No segundo momento, pode ser a segunda semana? Terceira semana. Terceira. Então, isso vai dar mais ou menos... Já me ajudei, Mário. Dez. Segunda, que vem, na de junho só? Dia 10 de junho, mais ou menos. Dez de junho? Dez de junho. Oito de junho. Oito de junho. É lá muita gente quebrou. Faltam oito de junho. Vão faltar dezesseis dias. Daqui a quinze dias. Bem, mas o que aconteceu? Para você saber dos bastidores, né? Eu e o Ricardo de Abrazel nos posicionamos ao contrário. Oito a dois dentro do comitê. Dois votos nossos, oito apoiando a questão da vigilância sanitária. E nós pedimos, e aí foi 10 a 0 dentro do comitê, que tivesse uma nova avaliação. Porque eu defendi... Porque o nosso comitê está avaliando o quê? Quantas pessoas vão para a rua na segunda-feira? Então, nós temos um número de pessoas para ir para a rua, e aí nós estamos, através dos quinais, avaliando quantas pessoas. Os bares e restaurantes têm 60 mil pessoas. Trabalhadores. São 18 mil bares e restaurantes. 60 mil? Belo Horizonte? 60 mil Belo Horizonte. Trabalhadores. São 18 mil bares e restaurantes. Eu estava com o Nando do Porcão aqui agora, e tem 100 funcionários. Lá o nosso querido Nando. Aí, eu falei, calma aí, gente. Mas não é 60 mil novos, não. Primeiro, os bares e restaurantes sabem que não vão abrir com a mesma capacidade de antes. Vai menos gente. De cara, nós já vamos limitar para 50%. E segundo, nós já temos muito bar e restaurante que já está funcionando. não para sentar, mas para você ter o takeaway e o delivery, você precisa de abrir, administrativo, segurança, cozinheiro, comer. Você precisa de uma série de pessoas. Então, está sendo avaliado. Foi avaliado agora à tarde. Eu até tentei agora falar rapidamente com o Jackson, mas eu só tive 10 minutos entre a outra live e essa agora, para poder falar. Não consegui falar com ele, porque eu queria saber o resultado do Comitê Sanitário de BH, que levou essa demanda, que é o Ricardo da Brasel, que nós pedimos para que os bares e restaurantes abrissem no primeiro momento. E vou explicar para vocês o que os Comitês Sanitários falaram comigo e com o Ricardo. Falou, Léo, nós estamos abrindo um exemplo. Loja de informática. Um exemplo. Papelaria. Cheguei com a minha máscara, entrei na papelaria, comprei meus papéis, meu livro, meu cadê, minha caneta, paguei, fui embora. Mesma coisa, uma loja de informática, uma loja de brinquedos, bicicleta, bem. Bar e restaurante. Cheguei no bar e restaurante com a minha máscara, a minha namorada, um casal de amigos, vamos colocar. Assentamos numa mesa, pedimos uma entrada, tiramos a máscara, começamos a conversar, pegamos no copo, pegamos no talher, pegamos no negócio para servir, continuamos conversando, comendo, bebendo e falando. E aquele tempo lá... E as gotículas conversando. Já viu que a cara que gosta? Agora está cuspindo vírus. Nossa. Está cuspindo vírus. É. Tem uns aí que não tem que usar, tem guarda-chuva, né? Tem uns na cidade. Como é que é? Está perguntando o Mário aqui, as escolas também. As escolas, você tem ideia aí? Tem. A escola, a nossa ideia, tudo isso, gente, pode mudar, mas a ideia de hoje, nesse momento, é que as escolas municipais comecem, provavelmente, no segundo semestre. Talvez a gente tenha condição de ser um pouco antes, mas talvez para ajustar, a nossa secretária, Ângela, é muito competente, a princípio, no segundo semestre. As escolas particulares, inclusive, eu estou devendo aí uma fala com a Zuleika, que é o presidente do sindicato, lá do Santa Doroteia, elas querem já funcionar agora, Paulo. A minha filha está tendo aulas online. Mas não estão dando férias? Não estão dando férias agora? Não, elas estão online. Não estão dando férias agora? Antecipando? Vai ter que fazer essa compensação, vai ter essa compensação. o pessoal me perguntando aqui, a minha assessoria aqui. Vai ter essa compensação. Como sempre acontece, igual quando tem greve. Então, nós vamos estudar o calendário. O que é que acontece? A escola tem uma grade e um... Currículo aí. Um tanto de horas-horas. Horas-aula. Que tem que acontecer. Então, nós vamos cumprir com essa carga que o MEC exige. O que o Bélio está dizendo aqui foi dado 15 dias. O que é isso? Eu não consegui ler. É porque passa muito rápido aqui. Não dá. Se o Mário ver alguma coisa interessante, ele pode soprar aí também. Ele está tendo muita participação, viu, Léo? Ele não dá para acompanhar aqui. Enfim, parabéns, pessoal. Voltar um pouquinho aqui, Paulinho. Pessoal do bar e restaurante. Então, deixa eu acabar o raciocínio para vocês. Desculpe, desculpe. Por que é que o Paulo Somúcio, o Marcelo Somúcio, um abraço para ele aí. 15 dias da escola. O bar e restaurante, então, está sendo julgado para daqui a 15 dias. Por quê? Qual é o critério de abertura no primeiro momento? Critério número um. Quais são as atividades que têm baixa possibilidade de contaminação pelo contato das pessoas? Um exemplo. Loja de móveis que eu estou defendendo. Loja de decoração. Setor... Loja de colchão. A loja grande, tem dois vendedores. Loja venda de carro. Você abre esse comércio, Paulinho? Não tem chance das pessoas se encontrarem. Máscara, tudo tranquilo. Não vai ter a proliferação do vírus com esses primeiros conversos. Então, o caso do restaurante, Didi me perguntando das academias, eu já vou falar. Alguém está na academia. Alguém está perguntando aí. A academia, eu vou ter uma reunião. Você trabalhou direto, hein, Paulinho? Toda hora eu venho a cidade de caminhadinha ali. Aqui no meu prédio, hoje, proibido. Nova Lima proibiu tudo. Agora não entra... Desde ontem, só com a testada do médico. Eu já peguei de velhinho, mas continua, desculpa. Então, as academias, por exemplo, eu vou ter uma reunião, inclusive, com o Gustavo Borges, que é presidente da Associação Nacional da Cade. Nós já recebemos protocolos. Entreguei um protocolo feito pelo Minas Tênis Clube, nosso presidente, Ricardo Santiago, Carlos Henrique, nosso vice. Grande abraço pra ele. Grande abraço aí. Grande Minas Tênis Clube. Dizendo sobre como reabrir os clubes, como reabrir as academias. Então, isso está num segundo momento. O terceiro, o quarto. Bem, eu vou me ater agora ao primeiro, Paulinho. E o que eu quero dizer pra população? Segunda-feira, vamos abrir grande parte do comércio do Belo Horizonte. Tenham responsabilidade. Tenham amor ao próximo. Respeito ao próximo. Usem máscara. Se possível, fiquem em casa. Se precisarem comprar, comprem, voltem pra casa. Que é o que está acontecendo em todos os shoppings que abriram no país. Galerias são diferentes de shopping, que estão na mesma onda ali que eles estão me perguntando. Então, esse é o grande segredo, gente. Pra nós abrirmos, olha São Paulo como é que está. Não vai abrir. Olha o Rio como é que está. não vai abrir. Manaus, Fortaleza, Rio Grande do Norte. Olha o tanto de lugar, Recife, que está com problema. Belo Horizonte, nome de Jesus, na segunda-feira, vai abrir e não vai fechar mais. Porque nós somos a cidade de serviço e comércio. Nós precisamos desse comércio do serviço funcionando. bem, se deixar aqui, nós vamos... Falta cinco minutos que estão perguntando aí. Ô, Paulinho, deixa eu dar uma notícia aqui. Pessoal de evento, acabou de acontecer o primeiro concerto no mundo depois da pandemia. Era um local de mil pessoas, puderam ir duzentas com locais marcados, todo mundo de máscara, primeiro show. dos Estados Unidos. Agora, dos Estados Unidos. Então, foi uma briga judicial muito grande. Então, há esperança para que nós retornemos antes ainda do nosso querido setor de eventos do município de Belo Horizonte. Ah, outra coisa. Já protocolei a lei para os drive-ins. Eventos e drive-in. Show e... Nós já vimos drive-in para outra coisa. Bacana, bacana. Boa ideia. quem não namorou ali tomando ali? Está na hora. Eu acho que o mundo vai ser outro. E aí, vão surgir oportunidades, porque, às vezes, na curva aí, está o momento de você acelerar, de criar músculo, resistência, ter criatividade para isso aqui. Dentro desse contexto de começar, vai começar, segunda, sexta-feira, vai começar. Há quem questione também, tem tempo hábil? Dá para abrir, vamos abrir, vamos supor, vai abrir os bairros, pode abrir, até o cara regimentar de novo. O seu contingente humano, a palavra não é adequada, mas, enfim, arruma, comprar lá o legume, comprar a verdura, ir lá no Seas. Então, tudo, em cima da hora, dentro disso, não há como fazer uma previsão do recomeço de alguns setores. Vocês pensaram nisso ou não? bem, primeiro dizer que esses setores que vão ser abertos na segunda, eu já conversei com todos eles, eu tive reuniões setoriais, então, por exemplo, Salão de Beleza, o Idalesso, que eu quero mandar um abraço, que fez a Ana, a Carolina também, eu discuti com os cabeleireiros, os profissionais da beleza, como que seria o setor moveleiro, nós discutimos com esse setor como é que seria e todos eles, se falar na sexta, que vai abrir no sábado, eles vão conseguir abrir, eles estão preparados, esses setores, obviamente, que a gente já andou conversando, o de bar e restaurante realmente precisa comprar antes, nós vamos avisar eles. Vamos dar uma desça, quais que tem oportunidade de abrir aqui, que estão sendo cogitados, não é, porque quem decide é um comitê, você já colocou aqui para todo mundo, não é você, é um comitê, mas o que está se levando mais em consideração, o que está pesando mais, independente dessa informação privilegiada ou não que eu tenho, de um lojista que o shopping vai abrir, mas você não falou nada, o lojista ali num shopping do lado, mas enfim, o que você acha? Salão, o que mais? Olha, eu acho assim, que estão sendo cogitados, eu acho que lojas de carro, setor moveleiro, lojas de colchões, esses setores, eu acho que são... Dá pouco aí, solta mais aí, dá alegria aí, cara. Lá o hipercentro, papelarias, lojas de brinquedo... São muitas falantes que o debate está ótimo aí. Um abraço, meu querido irmão, Marcelo Somuzzi. O Paulo Somuzzi foi fundamental nesse contexto nacional. É, o primeiro que eu trouxe para esse debate, ele falando de 6 milhões de profissionais que trabalham dentro da área, uma perca aí de desemprego, chegou a 30%, você lembrei? foi 30% aí de perdida, mas é dentro disso aí. Mas solta mais um pouquinho aí, tem que... A loja de aviamento, eu estou vendo aí, tem condição. Aliás, eu defendo, porque nós precisamos dela para fazer máscara. O Pé de Cana amanhã, olha as saudades do Pé de Cana, que eles perguntaram, né? Algum cachaçê está passando ali? É, mas lá, eu achei que era difícil. Então, o setor, eu vi aí... A nossa live é boa porque ela é descontraída, ela é participativa, né? Setor de moda, olha mais gente falando do Pé de Cana, a turma rindo, os restaurantes... Eu ainda tenho uma pequena esperança, porque nós levamos... Então... Do restaurante? Agora? Na próxima semana? É pequena, porque ainda... Eles já decidiram agora o sanitário, é como eu disse, eu e o Ricardo da Brasel, nós estamos muito firmes na defesa desse setor, que é um setor que emprega muita gente, é um setor que vende almoço para comprar jantar. A verdade é essa, não tem ninguém rico nesse setor, a grande maioria, né? Nós temos pouquíssimos casos de pessoas assim que estão melhor, entendeu? O nosso prefeito Calil, o que o comitê decidiu, ele acata? Olha, o prefeito Calil, ele tem a palavra final, mas ele tem acompanhado as decisões técnicas, tanto do comitê epidemiológico, quanto, amanhã nós vamos ver, do nosso comitê. Ele criou esse comitê e nós do comitê temos toda a responsabilidade que é com a vida das pessoas de Belo Horizonte, né? Então, eu acredito que o prefeito Alexandre Calil, como é do seu fetio, ele deve acatar, sim, o que esse comitê decidiu. Mas a palavra final é dele, até porque se der certo ou se der errado, a culpa é dele. Ou o mérito é dele. eu estou vendo ali, se eu não me engano, não sei se eu vi errado, a minha amiga Loura Campos, não sei se é ela ou não, mas perguntando sobre o turismo. Te adoro? É ela? Você está enxergando longe, né? O setor de turismo. O oxe eu não enxergo, não. O meu está meio florzinho, não é? Você não está achando assim meio moça? Não, não. Você é fashion, né, Paulinho? Mas é um Doty Gabana, viu? Não! É o setor de turismo. Gente, Paulo Navarro, né, gente? Você é Paulo Navarro, é igual que a um não, pô. Na farra, não. Nem Pauletti, não. Nem não. Paulinho, mas vem cá. Que prazer falar com você, viu? Prazer falar com você, pô. Prazer, sempre nosso. Companheiro de luta. Agora, o setor de turismo aqui, nós já temos quanto tempo de live aí, mais ou menos? Faltam três minutos. Três minutos aqui para a gente encerrar. Setor de viagem, que é outro arrasado, né? Aliás, são dois. Vamos terminar com esses dois assuntos aqui. Os hotéis, né? É público notório, que alguns hotéis fecharam temporariamente. Não vão dar nome aos bois, não. Uns fecharam temporariamente e outros não vão abrir mais. Os escritórios internacionais, aqui mesmo, perto dessa espírita, um que é lugar nessa torre gigante aqui, sem dar nome aos bois também, tantos andares não vão mais. Como outra empresa aqui, que ia abrir lá na Avenida Paulista gigante. Então, os costumes mudaram. Ou seja, você, com essas reuniões online aqui, como a gente está fazendo aqui, ou no Zoom, ou o que for, as lives, você hoje, o executivo não precisa ir em São Paulo, não precisa ir no Rio, vice-versa, então, diminuiu. Os escritórios também, em parte deles, ficaram sem motivo, porque se tem um novo experimento, que é você trabalhar home office, né? Então, o mundo mudou. E o turismo, talvez não, porque ele encanta pessoas, ele é romântico, ele também é uma válvula de escape para essa pressão, dessa panela de pressão que a gente vive aí. Esse setor de turismo, ele tem possibilidade de abrir uma porta, e se abre uma porta aqui também, ele está conectado, como também as empresas aéreas, conectado com o mundo aí, com outras praças. E, diga-se de passagem, não poderíamos deixar aqui de hoje registrar o bonito do nosso BH Airport, que hoje abriu o primeiro aeroporto industrial do Brasil. Parabéns ao nosso Marcos, ao Nicolau, que é muito bacana. Então, para o turismo, então, você vê a possibilidade também de entrar aí na primeira, segunda onda, aí? Bem, o setor de turismo, ele não fechou via decreto, ele está aberto, eles podem estar funcionando, os hotéis, mas um número, Paulo. Lógico, 132 hotéis em Belo Horizonte, 89 estão fechados hoje. de 132, 89 estão fechados com a sua operação. E alguns não vão abrir, né, Léo? Muitos não vão reabrir nunca mais. Muitos não vão abrir, nós vamos pensar em alguma lei para mexer. Já quero ir aqui, já falando isso, já me despedindo e agradecendo a oportunidade de conversar com o meu querido amigo Paulo Navarro, de tantas histórias, de tantas emoções, de tantas coisas boas e que nos traz sempre a informação de uma maneira descontraída, gostosa. Foi a primeira live que eu fiz com o Vinho, Paulinho. Saúde aí, Paulinho. Aí é a primeira que eu fiz assim. Uma última pergunta aqui do Mário, antes de fazer um vídeo. Qual que é? De quem que é? De algum... Muitos estão perguntando sobre o Shopping Iapoc, o Iapoc se abre ou não. Estão perguntando se o Shopping ou Iapoc tem possibilidade de abrir aqui. Olha, os caracteres aí também. Foi um pedido que eu fiz para o comitê para que ele avaliasse a questão dos centros de comércio popular. Por quê? Se a gente abre o hipercentro, que já está cheio de camelô, lá no hipercentro, porque está desempregado, coitado. Está ali trabalhando. E não abrimos o Shopping Popular, na minha opinião, nós teremos uma grande invasão de camelôs. Então, eu pedi para o comitê fazer essa avaliação. São pessoas da classe D da pirâmide, que trabalham nesse shopping, classe C e D, que já estão sem dinheiro, que frequentam esse shopping. Então, isso vai ser decidido também amanhã pelo comitê. Então, vou terminar com um brinde. Cantando amanhã, outro dia, luz do sol, luz do dia. Muito obrigado, Léo, você pela atenção. Acho que foi muito útil. É uma participação, não é, Mário? Muito significante. Lembrando que, na hora que a gente desligando aqui, imediatamente, as pessoas podem conferir no IGTV, aqui no nosso Instagram, paullavar.pnc e terça-feira, a terça-feira tem, tem uma grande figura que vem aqui agregar conteúdo com a sua experiência, com a sua expertise e com um dos empresários mais respeitados desse Brasil, que é o nosso Rupes Menino. Leia-se aí, a quantidade de coisas aí, fazendo bonito agora também, independente da MRB, Banco Inter, fazendo agora com a CNN, que é muito bacana, te dá até um prazer de você ver um jornalismo, pessoas bonitas. Você não gosta, né, Léo? As moças bonitas passando uma notícia mais parcial, né? Clara, transparente, né? Sem comprometimento aí com ninguém, né? É isso aí, então. Então, saúde aí para todo mundo e parabéns aí. Fique ligado no Rubão aí que nos atendeu com todo carinho aí e obrigado a vocês, todos aí por participar dessa live que ela fique para durar aí, porque, né, estamos aqui. Beijão para vocês, saúde aí. Saúde aí, um beijo, Paulinho. Obrigado, que você continue sempre com esse astral. Ladote vida, vamos viver a vida. Agora, mais responsabilidade, né, Paulinho? Um abraço aí para todo mundo. Gente, vai dar certo. Tamo junto. Um beijo. Obrigadão, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.